Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. O Rodrigo Passado por aqui falando sobre concursos da Prefeitura Municipal de Nanúria e do Estado de Minas Gerais para o cargo de auxiliar serviços gerais. Então fica comigo até o final de passar dicas, informações, tudo o que você precisa saber para conseguir almoçar a função da aprovação. Então chega abaixo do conteúdo de qualidade. As inscrições vão estar valendo aí do dia 19 de outubro a 18 de novembro de 2020. As provas estão previstas para serem aplicadas 20 de dezembro de 2020. Então você acesse sempre o site da organizadora MSM, Consultoria e Projetos, que é o organizador do concurso para você efetuar a sua inscrição e estar sempre acessando os informativos, as atualizações que a banca for sempre postando lá no site oficial dela. Para auxiliar de serviços gerais, você precisa ter a escolaridade nível elementar, alfabetizado. Isso aí é a escolaridade que está sendo exigida. Rodrigo, eu tenho o ensino fundamental completo, eu tenho o ensino médio completo, eu tenho o ensino superior, eu posso fazer? Você pode estar participando sem problema algum. Então para auxiliar de serviços gerais, vagas para uma concorrência, 33 vagas. E vagas para pessoas com necessidades especiais, 2 vagas. Você vai estar tirando aí R$ 1.045 e vai trabalhar 30 horas semanais. E as matérias que você vai ter que estar estudando? Português e Matemática, essas são as duas disciplinas que você vai estar fazendo lá na prova e vai ter que estudar também, tá bom? Vale a pena eu estar fazendo concurso, Rodrigo? Vale a pena. São bastante vagas para o concurso local, eu considero bastante vagas. Você só precisa de uma vaga. Agora eu vou deixar um alerta aqui. Ah, a prova vai estar molhezinha. O edital está pequenininho, pouca coisa para estudar. É realmente, eu concordo. São poucas coisas para você estudar. Mas isso não quer dizer que seu estudo deverá ser de qualquer maneira. Se você pensa que a prova está molhezinha, eu não vou estudar. Você tem que estudar, sim. Tem que fazer seus resumos, revisar todos os dias e fazer questões. Você precisa fazer isso para você conseguir passar. Porque essa prova você tem que ir para a gabaritada. Não adianta você ficar pensando, ah, vou fazer um concurso, vou lá para ver o que vai dar. Você tem que pensar grande. Pensar pequeno não é o melhor caminho. Tem que chegar, rolar para acertar tudo, rolar para dar o melhor. É assim que funcionam as coisas. Assim você vai ter um resultado positivo. Bom, então qual é a dica que eu te passo para você estudar para passar? Bom, você vai estudar português matemática. Recomendo você utilizar a língua didática. Se você tiver, você pega o conteúdo programático, faça a língua do edital e estude exatamente o que está ali. Não invente moda querendo estudar ou estudar tal assunto. Se esse tal assunto não estiver no edital, não estude. Estude exatamente o que está ali no edital. Você consegue pesquisar em livros didáticos, no Google e no YouTube. Principalmente para matemática, para você ver a resolução de questões. Está estudando a teoria também. Bom, aí o que você faz? Você joga tudo no caderno. Faz seu resumo. Escreva com as mãos. Revise todos os dias e faça questões. Ah, Rodrigo, mas onde eu encontro questões? No site do PCI Concursos. Você consegue questões. Mas no site do PCI Concursos você também consegue questões. Tem que fazer isso. Isso é um estudo de qualidade. Isso é um estudo que vai enriquecer isso, os conhecimentos que você vai adquirir experiência. E tem que fazer o principal. Participar do concurso também. Vai ficar com medo. Muitos têm medo de participar de concursos. Ah, não vou participar porque tenho medo de fazer prova. Como é que você vai ter cargo público assim? Sendo concursado ou concursada. Tem que ir lá e encarar as questões. E você tem que começar desde já estudar. Não é, ah, vou esperar as inscrições abrirem. Vou esperar chegar a próxima prova para estudar. Estudar agora com antecedência. O edital já foi publicado. Já tem as matérias para você estudar. Então, não há o porquê que você não estudar. Tem que começar a estudar agora. E tem que fazer isso. O edital está pequeno. Recomendo estudar tudo. Dê o seu melhor. Porque você consegue alcançar uma das oportunidades que estão sendo ofertadas. Tá bom? Então, resumindo aqui, o que você vai fazer? Vai estudar português, matemática. Vai fazer o seu resumo. Revisar todos os dias. E fazer questões. Fala esse ciclo que com certeza você vai conseguir obter um resultado positivo nessa prova. Dica de aprovar o concurso público. Tá bom? Até a próxima. E se você quiser o melhor material para auxiliar de serviços gerais, vou deixar o link na descrição desse vídeo e nos comentários. Além disso, meu contato também, caso você tenha alguma dúvida. Tá bom? Até a próxima. Tchau.